O ex-vereador de Governador Valadares, Marinaldo Carlos de Amorim, conhecido como Zangado, ele foi atingido por disparos de arma de fogo na noite dessa quinta-feira. O crime foi registrado no distrito de Brejalbinha. Uma outra pessoa que estava junto com o Zangado também foi baleada. Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência policial que envolve uma autoridade, alguém que já exerceu um cargo de vereança aqui no nosso município. Boa tarde para você, Ivan, por favor. Oi, Nico. Boa tarde para você também, meu amigo. Boa tarde a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. Situação tensa essa, viu, Nico? A tentativa de homicídio aconteceu em uma estrada de terra que dá acesso ao distrito de Brejalbinha. A vítima é Marinaldo Carlos de Amorim, popularmente conhecido aqui em Governador Valadares como Zangado. Ele é ex-vereador da cidade. Zangado foi atingido por três tiros, sendo dois no peito e um no braço direito. Nico, essa história é cheia de detalhes, é extensa. Eu vou narrar de acordo com o que diz o boletim de ocorrência. Zangado foi ouvido pelos militares no hospital. Ele informou o nome e também a idade do suspeito. Revelou também que a motivação seria porque o afilhado dele, de 16 anos, teria se envolvido com a filha do suspeito, que tem só 12 anos. O homem, então, ficou indignado. Só que Zangado e o afilhado dele foram até a casa deste suspeito para tentar resolver a situação. Só que tudo piorou. Eles se desentenderam. O suspeito entrou na casa dele e pegou uma arma de fogo. Só que neste momento, Zangado e o afilhado se mandaram, entraram no carro e foram embora. Só que eles foram alcançados nesta estrada rural que dá acesso ao distrito de Brejalbinha. É onde a cena do crime aconteceu. Além do ex-vereador que foi baleado, o afilhado dele tentou fugir e conseguiu. Só que no momento que ele passava por uma cerca de arame liso para conseguir acessar uma área de vegetação, ele acabou atingido por um tiro de raspão nas costas. Inicialmente, Zangado foi socorrido por um carro particular que passou no local. Só que depois, ele foi entregue aos cuidados dos agentes do corpo de bombeiros que já haviam sido acionados. Ele está internado no hospital municipal aqui de Governador Valadares, onde recebe atendimento médico. Nós não tivemos acesso ao estado de saúde dele, porque essas informações são restritas à família. O afilhado do ex-vereador também recebeu atendimento médico aqui no hospital municipal. O veículo utilizado nesta tentativa de homicídio, ele foi apreendido. O carro, Nico, estava na casa do sogro do suspeito. A esposa dele também foi encontrada lá e ela disse que o marido tinha ido em casa, aparentando estar meio desesperado, inquieto, e ordenou que ela fosse imediatamente para a casa do pai dela. Em seguida, ele não foi mais visto. A polícia militar, então, faz rastreamentos para tentar encontrar este suspeito. Como já se tem o nome dele, a identidade, também a idade, sabe onde ele mora, vai ficar mais fácil de encontrar. Essa tentativa de homicídio que aconteceu ontem à noite, aqui na cidade, feriado de independência. Uma situação que deixou a comunidade perplexa, em choque, viu, Nico? Porque, como você muito bem disse, é um atentado contra um ex-parlamentar, uma pessoa que já foi autoridade aqui na cidade. Guardar agora a investigação disso aí, para saber a motivação. O boletim de ocorrência, às vezes, ele traz algumas coisas, mas ele traz numa perspectiva. Enquanto não se tem a captura daquela pessoa, que por enquanto figura como suspeito, mas já se sabe quem é. Ou a própria apresentação dela na delegacia, enquanto não acontece esse expediente, não se sabe verdadeiramente o motivo. A pessoa que desferiu os disparos é quem vai dizer, a autoridade policial, no caso o delegado da Polícia Civil, que é competente para isso, vai dizer, olha, foi por essa e essa razão. Porque lá, para a formatação das coisas, deixar tudo prontinho no inquérito, vai ter que ter a autoria e a motivação. O que é que levou a pessoa a fazer aquilo? É, franca recuperação aí ao Marinaldo Zangado, que a gente conhece bem, né? Paz para Brejalbinha. Conheço demais, viu, Ivan? Minha mãe ali de Santo Antônio do Porto, lá de Brejalbinha. Paz em Brejalbinha. Obrigado, viu, meu amigo? Que coisa, né? É, tá vendo? É confusão. Se tem confusão, meu amigo, hoje, tudo resolve dessa forma. Infelizmente, né? Com a palavra a polícia aí. Muita gente me mandou mensagem ontem à noite, por causa desse episódio. Nossa, Deus. Quando é uma pessoa conhecida assim, né? É, perturba a gente demais. Nossa, Deus.